Usar palavras e ações desconfortáveis para um colega, humilhar, intimidar, não são mais situações levadas como uma brincadeira. O bullying está cada dia mais presente no ambiente escolar e afeta seriamente a criança. Bullying tem uma palavra inglesa de radical bully, que significa valentão. É caracterizado por práticas agressivas, violentas, intencionais, repetitivas, sistemáticas, de estudantes para com outros estudantes. Ele ocorre no ambiente escolar especialmente por meio da violência física, psicológica e verbal. Traduzido em apelidos ofensivos, por exemplo, piadas de mau gosto, exclusão, calúnia, difamação, ameaças. No Brasil atualmente, cerca de 43% das crianças sofrem com o bullying infantil, segundo uma pesquisa divulgada pela ONU. Ele traz diversas consequências e pode sim ser o grande causador de doenças. Pela gravidade, muitos pais têm medo que os filhos um dia venham a sofrer essas agressões. Eu sou mãe de três meninas, eu sempre me preocupei com o bullying no ambiente escolar, principalmente agora que eu tenho uma pequena que vai entrar na escolinha. Então eu acho muito válido essa abordagem, a gente saber, identificar quando nossos filhos se fundam algo e o que a gente pode fazer. Os sintomas e as consequências podem ser notados se a criança for bem observada. Existem alguns indicadores clínicos que devem servir de alerta aos pais e professores para auxiliarem na identificação de uma criança como sendo vítima de um bullying. Apesar que não é tão difícil assim a identificação, porque a criança está em sofrimento e ela vai demonstrar através dos comportamentos. Então ela pode passar, por exemplo, a se recusar em ir para a escola, um choro e uma tensão frequentes, raiva contra colegas e a própria escola, dificuldade no sono, passando a dormir pouco ou a dormir muito, ou manifestar um sono bem agitado, isolamento social, vai procurar ficar quietinha, isolada num canto, né? E sintomas somáticos em geral, dor no estômago, uma dor de cabeça frequente, dores pelo corpo em geral, né? É a forma que a criança vai encontrar para mostrar que tem alguma coisa de errado com ela, alguma coisa que está fazendo com que ela sofra. Os pais, ao perceberem estes sintomas nos filhos, ainda ficam em dúvida do que fazer e a quem recorrer. Um dos caminhos mais indicados é a procura de um profissional da área como um psicólogo. Quando chega o nosso consultório, o que a gente faz? A gente primeiro acolhe, a gente valida as emoções, a gente se conecta com essa criança que está totalmente vulnerável. E aí depois que a gente se conecta, depois do acolhimento, a gente vai fazer com que a criança se sinta mais forte e confiante, né? E aí a gente passa a psicoeducar, psicoeducar essa criança. O que é psicoeducação? Psicoeducação é você ensinar algumas coisas ou algumas situações psicológicas para essa criança, sempre dando abertura para essa criança falar. Então assim, psicoeducar sobre o bullying, psicoeducar sobre as emoções, psicoeducar sobre comportamentos adequados e inadequados, por exemplo, a empatia, que é um comportamento adequado, psicoeducar sobre assertividade, que é o contrário da agressividade, o contrário da passividade, e sempre deixando espaço para que essa criança, vítima de bullying, sempre se colocar. O tratamento anti-bullying também pode e deve começar em casa. Tanto a família como a escola devem formar uma aliança em torno da formação dessa criança, desse aluno em questão. Como? Passando valores éticos para essas crianças, como respeito às diferenças individuais, a empatia, que é algo que pode ser aprendido desde pequeno. Tal como a questão de se colocar no lugar do outro é algo muito importante para a vida, para qualquer ser humano. O que eu não gosto que façam comigo, eu também não tenho direito de fazer com o outro. Então é algo que pode ser ensinado sim, tanto em casa, numa educação adequada, como na escola, na construção da cidadania. Então, para a solução deste problema tão recorrente na sociedade, a resposta nunca deve ser a violência. O bullying precisa ser combatido, ele precisa ser desnaturalizado. Então, para isso, no ambiente escolar, é preciso que nós façamos um programa anti-bullying, um programa em prol da cultura de paz, conscientizando alunos, conscientizando professores, fazendo capacitações com estudantes, professores e famílias, trabalhando com educação emocional, com educação para a diversidade. O bullying é um problema de todos nós e a solução também é de todos nós.